Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, o momento definidor deste debate veio pelo discurso do Sr. Taduque Carneiro, quando, após várias bancadas da direita, terem dito que a iniciativa do LIVRE iria penalizar os mais ricos em Portugal, que iria penalizar os portugueses, que iria perseguir as grandes fortunas em Portugal, o Taduque Carneiro disse, e disse muito bem, nenhuma pessoa que vive em Portugal seria abrangida por esta iniciativa. Algum português que não vive em Portugal, talvez apenas o Sr. Abramovitch, porque se trata de apoiar uma iniciativa a nível global que o Governo português vai ter em cima da mesa no próximo mês de novembro e que deve ter, a caridade de explicar os portugueses vai ser a favor ou contra e este Parlamento deve pronunciar-se. Ora, não se trata sequer, o Sr. Deputado Rui Afonso disse que os mais ricos em Portugal se os ganham 80 mil euros por ano. Vamos até arredondar para cima, 100 mil. Para uma pessoa chegar ao nível daqueles que estamos aqui a falar, teria que ganhar 100 mil por ano, não gastar nada, poupar tudo, durante 10 mil anos. E depois, para irmos buscar aqueles que são os mega ricos do mundo, teria que viver 2 milhões e 500 mil anos. Portanto, habituem-se, não estamos a falar dos ricos, daqueles ricos que vocês conhecem, estamos a falar dos hiper, super, mega ricos. E é extraordinária a indignação que vem da direita e que eu acolho. Vão dizer aos vossos vizinhos, vão dizer aos vossos eleitores, que acham justo, que acham bem, que eles paguem mais do que esses mega ricos. Vão dizer que não tiveram coragem de se posicionar sobre a posição de Portugal. Vão dizer que Portugal, que é um país de pessoas de recursos baixos, de recursos médios, de gente que ganha menos de 50 mil euros por ano, menos de 30 mil euros por ano, vão dizer que acham justo que a avó, que a tia, que a vizinha, que o enfermeiro, que o professor pague menos imposto que os mega ricos. E que não querem que Portugal, por uma vez convidado do G20, se junte aos países mais ricos do mundo para apoiar aquilo que eles já pedem, que é que os mais ricos, mais ultra mega ricos, paguem aquilo que devem para que as pessoas comuns possam pagar menos. O que vocês não querem é baixar os impostos das pessoas comuns.